Galera, pensa num vento. Teve uma parte ali que o vento segurou a moto que eu tive que colocar a segunda pra ela ir. Olha, joga pra tudo que é lado, pessoal. Caraca, meu! Muito vento! Ô, meu Deus, tem um cara ali pedindo carona, mas não tem como ir. Esperar ele, falar pra ele que não tem. Não cabe. Tá tendo show aí, cara. Que bacana. Já eu venho aí. Tá rolando show em Espalata. Cara, eu adoro cidade pequena. Então, vamos aqui fazer a nossa entrada no país. Eita, cheio! Mesmo sabendo que tá tudo certo, pessoal. Dá um friozinho no estômago. Já pensou eles barrar a nossa entrada? Como vamos retornar para o Brasil? Mas eles não barram, não. Tá tudo certo. Vamos lá, então, pessoal. Bem rápido e simples. Nem vistoriar a moto, nada. Só pedir aquele formulário que eu preenchi da moto pra entrar no Chile. Graça. Tudo eu falo graça. Ah, meu Deus do céu. Como é duro você ficando no sítio. Ih, vamos estacionar aqui, ó. Por aí eu arrumar os documentos que eu enfiei de qualquer jeito aqui pra sair dali. Porque a fila tá enorme. E é isso. Estamos na Argentina de novo. Cara, que bom. E aí, menina? Como você tá se sentindo? É um pouco mais perto de casa, né? Mas vamos ficar mais longe ainda que vamos lá pra Bariloche. Então vamos continuar nosso caminho, pessoal. Já coloquei... Já coloquei aqui a caba de chuva pra dar uma cortada nesse vento. Vai ajudar bastante. Porque o vento aqui está frio. Simbora. Tá tudo aqui. Tem um cara ali pedindo carona, mas não tem como ir. Esperar ele Falar pra ele que não tem Não cabe Sim, é ali embaixo Ali, ó Isso Ah, sim É ali embaixo Nada Nada Vamos, então A Cine é para lá Sim Ah, sim Aqui está a Concagua, aí Ah, sim Aí está a Concagua Oi Aqui no Mã, a 10 quadras, está a Concagua Sim, sim No lugar Graças, tchau Ele falou que a 10 quadras para cima fica o Parque Aconcagua Que é muito lindo Foi isso que eu entendi E estava perguntando se a Ponte do Inca é aqui embaixo Que vai pegar o coletivo, que é o ônibus Simbora então, menina Olha Ah, bem melhor com a capa de chuva Nem dá para sentir o frio E aí eu já coloquei outra meia também E a hora que Apertar mesmo o frio Eu recebi uma dica do senhor Do primeiro campo que eu fiquei lá em Porto do Iguaçu Que é colocar jornal Que aí não passa o vento Mas por enquanto está de boa aqui ainda Então simbora Que eu quero chegar em Ospalata de Dia ainda E ali fica a Ponte do Inca Já passei e filmei aí Quando a gente estava subindo para o Chile Olha lá a ponte Muito lindo esse lugar E aqui fica tipo uma vilinha E aqui fica a Ponte do Inca Galera, pensa num vento Teve uma parte ali Que o vento segurou a moto Que eu tive que colocar a segunda para ela ir Olha, joga para tudo que é lado, pessoal Caraca, meu Muito vento Descendo, eu nem ligo o Econo Que tem que ir apertado para ela ir Caraca, meu Muito vento Olha isso aqui, ó Vai tio, vai que eu tenho que ir devagar E ospalata 53km Moço do céu Que isso Olha Me pão desse para acampar é bom Mas num vento desse Leva a barraca E tá descendo de lá o vento, ó Dessa montanha E tá fechando o tempo Olha lá Olha o vento, pessoal Caraca, meu Olha isso E não dá para arriscar muito, não Tem que ir na média de 60, 70 Porque às vezes dá umas rajadas Que joga a moto para lá E você tem que ficar meio de lado E voltar para cá E nossa Cara, é É ter pulso firme Chega, cansa Porque não dá para você relaxar Você tem que ir Ir firme mesmo Senão o vento joga você fora da estrada Mas é lindo demais essa ruta Ruta Nacional 7 Uh Mas também Já é seis e pouco da tarde Isso aqui a noite deve ficar Cara Olha Segura a moto Não vai, ó Tô no talo Umbira Música El ありinnato Fechando Música Música Ruta Música Música E aqui tem uma fiscalização da polícia Vocês estão com vontade hein, porque um vento desse, frio E eles aqui parando o pessoal E aqui estamos chegando ao final das cordilheiras Já o vento já bem mais calmo Ainda bem E não parou nós não pessoal Então se vamos Eu acho que a meta deles hoje ali é caminhão E 12 minutos chegamos a USPALATA Eu tô com sono hein, fui dormir tarde noite passada, 5 horas, acordei 8 Chegar ali eu quero ver se eu consigo cara, eu tenho que ir, também eu vou num comércio ali É tipo uma lanchonete Vou ver quantos que eles me cobram pra eles deixarem eu usar a internet Pra ver se eu consigo formatar esse HD Chegando a USPALATA pessoal E amanhã eu vou vir abastecer aí ó Aqui não tem fila Lá naquele outro laço É uma fila atrás da outra E eu acho que aqui eu vou conseguir usar a internet Olha ali tem um mini mercado Mas deve ser caro E agora sim aqui no Sandy e USPALATA E vamos direto pro camp Tomar um banho quentinho Colocar uma roupa bem quente E aí depois a gente retorna aqui Que hoje é sabadão Pelo jeito vai ter bastante movimento aí Ó Tá tendo show aí cara Que bacana Já eu venho aí Eita rolando show em USPALATA Cara eu adoro cidade pequena Aqui o Campo Municipal Baratinho pra ficar aqui pessoal Coisa de 11 reais E aqui é só entrar Depois o cara passa lá cobrar E aí tá cheio de gente aí E nossos amigos rodando o mundo Nós pelo mundo Estão Lá na Do Chile Onde que eu vou Armar minha barraca hoje Deixa eu ver Deixa eu ver Perto de um ponto de energia Eita Hoje tem um monte de gente Quero um ponto de energia Aqui já tá sendo usado Dura é isso aqui Olha Muita gente Quero um ponto de energia Parece que todos estão sendo usados Achei um Será que pode entrar por aqui Isso aqui tá molhado Vamos ver se a gente fica por aqui Porque eu acho que aqui é o único que vai ter A gente arma nossa barraca aqui Fica por aqui né Apesar que tem ali Do lado daquele motorhome Ai como eu tô cansado hein Eu vi agora meus amigos aventureiros Que a tela da 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 Corpó Estava suja Bom A casinha aqui já está montada Já preparei ela aí Já amarrei Porque pelo jeito hoje Tem chuva de madrugada Tá vendo Bastante O tempo está fechado Mas ela já tá preparada Não vai molhar E é isso Agora eu vou tomar um banho E Não sei se eu vou fazer alguma coisa aqui Se eu vou sair pra comer alguma coisa Tá tão baratinho Tem um negócio ali que é tão baratinho Eu acho que eu vou acabar indo lá comer um super pocho E é isso Pessoal Vou tomar um banho Descansar E Amanhã tem mais Beleza Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aquele gostei E também comenta aí Beleza Ó Se não é inscrito no canal Já se inscreve E compartilhe com seus amigos Família E bora nessa expedição Eu acho que amanhã Eu fico por aqui Só saio Segunda-feira Porque eu tenho que trocar o óleo da menina Pra gente Poder continuar a aventura É isso pessoal Fui até mais Tchau tchau